Olha, em falar num salto de casos de vírus em Uruguaiana, na fronteira oeste do estado, um salto no número de casos positivos do coronavírus chamou a atenção. O prefeito Rony Melo também testou positivo e ele chegou inclusive a divulgar nas redes sociais que estava portador do vírus. A gente conversa agora com a secretária de saúde de Uruguaiana, Lilian Stum. Lilian, situação não muito boa, mas de qualquer maneira é importante que você converse com a gente, passando quais são as atitudes que a prefeitura de Uruguaiana está tomando, até porque com a chegada desses militares, o número de casos de Uruguaiana aumentou bastante. Lilian, muito obrigado por nos atender, a gente está bem feliz de você estar aqui. Boa noite. Boa noite a todos, é um prazer eu estar com vocês aí, participando e levando a notícia então aos dados atualizados do município de Uruguaiana. Muito obrigada. Bives. Bom, secretária, primeiro para a gente entender, alguns municípios aumentaram o número de testes, com isso a gente vê um número de casos maior, um registro maior. No caso, especialmente os militares aí na região, foram que contribuíram para a mudança, por exemplo, de bandeira e esse aumento do número de casos? Nós tivemos duas situações no município de Uruguaiana e uma delas foi da chegada dos militares. Os cadetes chegaram no nosso município e aqui em Uruguaiana nós temos barreiras itinerantes, barreiras na nossa rodoviária e três postos de atendimento do Covid. Então, a grande maioria das pessoas, posso dizer que a maioria ao chegar no município, ela é triada e essa informação chega até o nosso serviço de vigilância epidemiológica. A nossa população está muito consciente e muito colaborativa nesse sentido. Então, quando nós recebemos a notícia da chegada dos cadetes, foi uma grande preocupação, porque a informação que se tinha é que eles foram liberados lá da cidade de Resende devido à quantidade de casos positivos do Covid. Então, imediatamente entramos em contato e iniciamos a monitorização desses casos. Dos 13 cadetes, que foi o total de militares que vieram, 10 deles positivaram para positivo para Covid. Então, isso foi uma das questões que alavancou a nossa estatística aí no município de Uruguaiana. E outra situação também que nos aconteceu foi que dois profissionais de uma mesma estratégia de saúde da família na nossa cidade manifestaram sintomas. E nós fizemos uma testagem na equipe e nessa equipe, então, outros 10 positivaram para IgG da doença. Então, devido a isso, a nossa estatística aí disparou, né, de uma forma muito intensa de quinta-feira para cá. Não tenho a dúvida. Secretária, eu gostaria de pedir, por favor, se a gente conseguisse colocar o mapa do Rio Grande do Sul, enquanto a gente conversa com a secretária, só para confirmar o número de casos de Covid, pelo menos pela Secretaria da Saúde do Estado. Aqui, secretária, nós estamos, Uruguaiana, pode descer aqui mais um pouquinho, pode descer a tela. Uruguaiana está com quantos casos hoje, secretária? Até porque nós aqui, eu e o Bives no Conexão, fazemos uma campanha muito forte para que se tenha muitos testes, que só dessa maneira você pode tomar as atitudes. Está confirmado quantos? Aqui tem oito, é isso? Nove? Secretária, é nove casos mesmo ou nós já temos esse número bem maior? Pelo menos é o que está no site da Secretaria de Saúde. É nove casos. Eu lhe pergunto, a Prefeitura está tomando atitudes para fazer a testagem, efetivamente, em todos que estão chegando, principalmente aqueles que andaram pelo aeroporto? Porque eu tenho a convicção, e é uma convicção minha, de que o vírus circula no aeroporto. Vocês têm alguma política de testagem para a população que está chegando? Nós utilizamos o protocolo do Ministério da Saúde e o nosso Serviço de Vigilância Epidemiológica, então ele monitora todos esses casos, essas pessoas que chegam no nosso município, assim como todas as pessoas da nossa comunidade que consulta nos postos de triagem de Covid. Então, o Uruguaiana montou três postos, ou seja, três ambulatórios de apenas atendimento para Covid. Então, eles são classificados e agendados os testes rápidos. Então, tanto para essas pessoas que chegam, oriundas de outros municípios, assim como da nossa população, nossos profissionais de saúde, a segurança pública, idosos, gestantes. Então, nós estamos testando, por isso que estão aparecendo os casos. O momento em que se iniciou a testagem, começa a se... E qual o número, secretária? Qual o número atualizado que a senhora tem aí? Porque na Secretaria do Estado aparece apenas nove. Oito, oito. Oito, oito, perdão, na Secretaria do Estado. Hoje, na Secretaria do Estado está aparecendo oito casos, mas no município de Uruguaiana nós temos trinta e um. Trinta e um casos. E um desses casos, Borgado e secretária, é o do prefeito Rony Melo, que testou positivo para a Covid. Esse resultado positivo, ele alterou algo no Executivo, na sua rotina, em protocolos, especialmente a possibilidade de outros funcionários, colaboradores do Executivo estarem com a Covid-19? Como é que vocês estão encarando essa situação? Nós, claro que nós somos pegos de surpresa com o teste positivo do nosso prefeito. Nós estamos testando, sim, profissionais de saúde, conforme sintomatologia ou contato. Nós tivemos dez profissionais testados positivos e os demais casos foram os militares e a população em geral. Secretária, a Uruguaiana é uma cidade de fronteira, nós temos a Argentina. Estão sendo tomadas atitudes para evitar essa troca de contágio, principalmente com os argentinos na fronteira? Exatamente. Desde o início, desde que iniciamos nossos trabalhos de prevenção ao Covid, a nossa fronteira é uma grande preocupação. Então, na fronteira, nós temos barreira sanitária, tanto do lado argentino como brasileiro, do qual a gente faz todas as medidas preventivas para a passagem desses estrangeiros. Perfeito, secretária. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Eu estive em Passos dos Libres há pouco tempo, no final do ano passado. É uma cidade belíssima, maravilhosa, adoro a Uruguaiana. Ainda mais porque tem free shopping, só para dar a dica, você tem que cá, tem free shopping do lado brasileiro. Você não precisa atravessar para o outro lado. Caiu a ligação com a secretária, mas de qualquer maneira, voltou, voltou. Está aqui a secretária novamente. Secretária, muito obrigado por nos atender. É importante dar essa informação para toda a população. E Uruguaiana, que é uma cidade que eu gosto muito, sempre que posso, vou na fronteira. Uma boa noite para você e cuidem-se aí, né? Vamos nos cuidar, sim. Boa noite, obrigada pela oportunidade. Está feita aí. A secretária de Uruguaiana, trazendo que os números que estão no site da Secretaria do Estado são oito, mas na verdade são 31 que ela acaba de anunciar.